Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Pós-Suprantil, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal Mais uma vez aqui humildemente me apresentando para vocês, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo Hoje gente, hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como está enraizando uma estaquia do jambo E trouxe aqui, essa belíssima dessa planta aqui, como vocês estão vendo aí, para estar mostrando a vocês o resultado O que é que acontece? Como vocês estão vendo, já está produzindo frutos, gente Olha que coisa magnífica, incrível mesmo, que nós podemos estar notando a produção de quatro jambinhos, gente Que nós fizemos e já estamos com ela produzindo Por que ela está produzindo? Gente, a gente fez essa estaquia aqui com um galho de uma frutifra que já produz frutos Eu estou cansado aqui de falar no canal aqui, que se você fizer uma estaquia com galho que produz frutos A sua planta também vai produzir frutos em pequeno tempo Aí tem pessoas que não entendem e falam assim Mas Pósson, me explica isso, por que uma planta desse tamanho está produzindo frutos? Vou explicar detalhamente, gente Gente, por exemplo, de lá da sua carro tem um pé de jambo desse aqui Ele produz jambo, você gosta de comer aquele fruto, é da sua vizinha tudinho E você gostaria muito de ter uma planta como essa aqui na sua casa Então o que é que você faz? Se tem uma planta que produz frutos e tem outra que não produz frutos Você vai fazer a retiragem do galho, daqui produz frutos Vai fazer o procedimento que eu vou estar ensinando agora E depois de alguns meses você vai ter uma belíssima planta dessa aqui Já produzindo frutos Então é bem fácil, é bem simples Tem outras pessoas que perguntam Mas Pósson, por que produz frutos? Gente, você tem que entender que isso aqui é um crone de uma árvore adulta É a mesma genética Esse galho aqui não é de semente É uma galha de uma planta que já produz frutos Então o que é que acontece? A mesma genética é da planta Então a produção é a mesma Quando a planta mãe lá, você vê que começou a produzir frutos A sua planta, que é essa aqui Também vai começar a produzir frutos Porque é uma filha, é a mesma galha daquela planta Então isso é muito importante Tem pessoas que já me perguntaram Pósson, eu fiz esse tipo de estaquia Mas minha planta ainda não começou a produzir Para a sua planta produzir Eu vou falar mais uma vez Tem que ser feito de uma frutífera Que já produz frutos Se aí de lá da sua casa tiver uma frutífera que não produz frutos Ah Pósson, eu posso fazer? Pode fazer sim A diferença é que ela não vai produzir frutos assim como essa Então como vocês estão vendo Uma galha pequena Foi feita aqui, estaquia foi feita até aqui Como vocês estão vendo Esse brotação é nova E essas outras aqui para cima é nova Como vocês estão vendo E quando ela começa a enraizar a gente A botar o rebroto Ela já vem produzindo frutos Eu deixei esse cachinho aqui Para estar mostrando a vocês o resultado magnífico Que essa planta deu a gente aqui Como vocês estão vendo Estão começando a produzir Eu não vou torar já Porque ele já está nesse estágio aqui Eu vou deixar levar em diante Mal certo mesmo É quando começar a produzir flores Você fazer a retiragem das flores E dos furos Por que? Porque ela precisa Essa planta aqui Ela precisa dedicar a vida dela A produzir raízes Porque ela foi feita por isto aqui Então ela ainda não possui muitas raízes aqui dentro Então você fazendo essa retiragem dela Ela vai dedicar a energia dela A produzir raízes Então isso é muito importante Mas eu deixei aqui Como vocês estão vendo Quatro jantos Para estar mostrando a vocês Que realmente funciona Então como vocês estão vendo aqui Uma planta excelente Maravilhosa Que nós criamos Feito nesse procedimento O que é que nós vamos estar utilizando Para fazer esse enraizamento Você vai estar utilizando Esse comprimido aqui Que é a Multigrip É uma cartela desse comprimido Chega a um real A dois reais Nós não estamos fazendo propaganda Desse comprimido Que aqui não estão pagando nada A gente Eu estou falando o nome Porque só mostrar o comprimido E dizer Esse comprimido aqui Faça coisa Vocês vão perguntar no comentário Que comprimido é isso Então eu falo logo Que é a Multigrip Vocês podem estar fazendo Não estou ganhando nada Para estar patrocinando Eu fiz um vídeo Ensinando a capturar moscas E apresentei um produto Teve pessoas que pensaram Que a gente estava fazendo propaganda Não Nós não estamos Nós não estamos Fazendo propaganda E não estamos ganhando nada Quando aqui no canal For patrocinado Por alguma marca Que quiser Mostrar o seu produto Eu falarei Que é propaganda Paga Mas enquanto não é Está aí Então como vocês estão vendo Nós estamos aqui Nós vamos estar fazendo Um tutorial aqui Bem bacana Bem simples Para você estar aí Produzindo Uma estaquia Como essa Magnífica gente Essa planta aqui Você pode estar Plantando ela Diretamente no solo Ou você pode Cultivar ela Até mesmo Em um vaso Então é muito simples Muito fácil Eu vou estar botando ela Mais para cá Como vocês estão vendo Teve um amigo Também aqui no canal Gente Que pergunta Tomar Poisson Mostra todas As tuas frutíferas Que você tem Que nós estamos ansiosos Para conhecer Eu farei um vídeo Mostrando gente As frutíferas que eu tenho Eu tenho várias Eu tenho acerola Eu tenho jabuticabeira Tenho laranja Tenho várias outras Mas as cargas mesmo De frutíferas Que nós temos Ou nós plantamos em praças Ou nós doamos Ou nós vendemos Se não gente A gente perderia Muitas mudas Muitas dessas mudas Que eu faço Eu dou Ou faço Esse tipo de procedimento Essa aqui Eu não vou doar Porque essa planta Aqui é uma planta Deliciosa Magnífica E eu só possuo Uma dessa espécie Então essa aqui Vai ser minha E eu estou muito feliz Com o desenvolvimento dela Então vamos agora Dar continuidade Ao tutorial Para o vídeo Não ficar mais longo Como vocês estão vendo Aqui eu já estou Com um copo de água Com duas estaquinhas Do jambo Dentro dela Para ela estar tomando Essa água Como vocês estão vendo Gente Essa galha aqui Gente Está pegando aqui Para estar vindo melhor É de uma frutífera Que já produz frutos Ou você pode deixar Uma folha só Ou você pode deixar duas Está entendendo Aqui gente A retirada da galha Tem que ser na emenda Da planta Tem que ser na emenda Da planta Está entendendo Para que? Para vir a facilitação Da germinagem Então é muito importante Você saber disso Você sabendo disso aqui Você deixar na água assim Para ela estar se hidratando Você vai estar pegando O comprimido Você não vai estar Adicionando Um comprimido inteiro Nesse procedimento Não Gente Você vai estar pegando Aqui O comprimido E vai estar Desmanchando aqui Só Esse tanto aqui Já dá Que eu já deixei Já Separado Essa cápsula Para estar Mostrando a vocês A quantia Correta Que você deve estar Utilizando Não precisa ser Muito O comprimido inteiro Não Após Eu vou fazer Mais de um Estaquia Eu posso adicionar O comprimido todo Aí sim Você adiciona Como vocês estão vendo Já está lá embaixo Ó Vem Vai mexer Vai mexer Tem que permanecer Aqui gente Tomando esse soro Aí Durante 24 horas Por que? Tem que permanecer 24 horas Tomando esse soro Para ser uma planta Para se hidratar Melhor Absorver Todo esse produto E ser mais legal A germinação Então você fazendo Isso aqui Vamos deixar aqui Daqui a pouco Nós pegamos de novo E vamos aqui Vamos falar agora Um pouco Da terra A terra gente Como vocês estão vendo Tem que ser uma terra assim Ó Misturada com areia Uma terra preta Misturada com um pouco De areia Tem que ser Um copo descartável Por que um copo descartável Gente? Para fazer a retiragem Da planta Como se uma planta Vingar Que tiver O rebroto crescendo Ficar mais legal Você vai quebrar E vai sair Um torrão Na sua mão Sem você danificar As raízes das plantas Um ponto positivo Que nós temos que lembrar É o furo embaixo Para a drenagem Da água Então isso é muito importante Você saber Disso também A terra gente Que está aqui É uma terra Preta com areia Como eu já disse Para que serve a areia? Tem gente que perguntar Pois Qual é a função A função da areia A função da areia A função da areia Gente é não fazer Sua terra Ficar compactada Se ela ficar muito compactada Não é muito legal Vai ter muito Excesso de humildade E as raízes Não vão Se desenvolver Então esse ponto É muito importante Para vocês saber Então pode Feito isso aqui Gente Nós vamos pegar aqui Vou estar pegando Uma só Que cada pote Desse aqui Tem que ser Uma estaca só Não pode ser duas Ok Então vamos lá Nós vamos pegar E vamos afundar Aqui Afundei Acabou Se ficar afogado Você soca Tudo Essa água Que sobrou Aqui Nós vamos estar Utilizando ela Na regagem Disso aqui Até se acabar Eu indico A vocês Que quando vocês Fizerem Esse procedimento Aqui Vocês deixem Em uma meia Sombra Onde bate O sol Assim Como está Aqui Em uma meia Sombra Você deixa Aqui Assim Em cima Mesmo Assim Um ponto Outro ponto Positivo Que você tem Que saber Gente Que você Não pode Estar Regando Direto E também Não pode Estar Pegando A sua Planta Tirando Do lado Do outro Quando você Chegou Nesse Estágio Aqui Que você Fez Bota De lado Do lado Vasculhão De lado As fortaleiras E esquece A planta Não pega Nela Para nada Chega Lá Só De vez E quando Para estar Vindo E regando Chega Lá Rega E pronto Não toca Na planta Não fica Tocando Na planta Após Eu posso Fazer Esse procedimento Com galho Mais grosso Pode sim Você está Vendo um galho Grosso Aqui E aqui Você está Vendo um Mais grosso Ainda Que nós Utilizamos Nessas germinais Então é isso Aí gente A dica De noite De hoje Foi essa Muito simples Muito fácil Você já conseguiu Compreender Se você tiver Alguma dúvida Eu digo que você Deixe no comentário Que você curta Esse vídeo Que você compartilhe E que você se inscreva Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se você estiver Gostado Você já sabe Vou ficando Por aqui Gente Fiquem com Deus E tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau